7h24 e ainda falando da visita de Ratinho Júnior à Brasília, os governadores dos estados integrantes do consórcio de integração sul e sudeste, o COSUD, se encontraram com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Como presidente do grupo, Ratinho Júnior apresentou ao ministro propostas de renegociação das dívidas dos estados e medidas de combate à criminalidade. Ratinho também ressaltou que o Paraná está com boa saúde financeira e que o estado saiu da oitava maior dívida consolidada líquida do país em 2018 para se tornar o segundo ente da federação com menor dívida líquida em 2023. O governador explicou que em cinco anos o estado saiu de R$ 14,5 bilhões de dívida consolidada líquida em 2018 para uma dívida líquida de menos de R$ 2,8 bilhões. Com isso, o Paraná é um dos únicos quatro estados com dívida líquida negativa em todo o Brasil. Os outros estados com dívida líquida negativa são Espírito Santo, Mato Grosso e Paraíba. A gestão das contas públicas do Paraná tem sido referência nacional para outros estados brasileiros. Vamos ouvir o que disse o governador sobre essa saúde financeira aqui do estado. Nós temos estados que estão com as suas contas equilibradas, que compõem o COSUD, mas todos os estados que estão aqui são solidários daqueles que precisam dessa construção e solução através do Ministério da Fazenda. registrar aqui a boa vontade do governo federal, do ministro Haddad, do governo representando aqui o presidente da República, através do ministro Padilha e também o trabalho dos secretários da fazenda dos estados no sentido de colaborar. Essa não é uma pauta regional, é uma pauta que interessa a todos os estados do Brasil, até porque se você tem os estados com saúde financeira, automaticamente isso colabora com a economia e com o bom desenvolvimento do país. Os governadores do sul e sudeste apresentaram então ao Ministério da Fazenda propostas de renegociação das dívidas dos estados junto com a União, com foco nas duas regiões sul-sudeste. Dos 27 estados brasileiros, aliás, 26 mais distrito federal, 23 têm dívidas de longo prazo. Dos 7 estados do COSUD, 5 estão entre as 6 maiores dívidas líquidas vigentes e apenas o Paraná e o Espírito Santo têm dívidas líquidas negativas. Após o encontro, o governo federal estabeleceu um cronograma de 60 dias para definir os termos finais de uma proposta que será encaminhada ao Congresso Nacional. E ainda na visita à Brasília, os governadores do COSUD se reuniram com presidentes do Congresso Nacional, deputado Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas e também o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas. No encontro, o grupo liderado por Ratinho Júnior apresentou quatro propostas para endurecimento do combate ao crime organizado. As alterações na lei envolvem a regulamentação do acesso às informações de monitoração eletrônica, revisão dos requisitos para concessão de liberdade provisória e inserção qualificadora no crime de homicídio. Ao sair da reunião, Ratinho Júnior explicou o que o grupo quer atingir com essas propostas. Vamos entender. As leis fracas acabam fazendo cafuné na cabeça de bandido. Não é possível hoje você ter um criminoso que é condenado a oito anos de prisão e depois de dois anos ele já está na rua, muitas vezes cometendo crime novamente. E em alguns casos, que foi relatado inclusive por alguns governadores aqui, onde o policial prende 10, 20, 30, até 40 vezes o mesmo criminoso e ele volta para a rua. Então, foi um projeto que nós estamos entregando de forma sugestiva e a gente espera, pelo menos foi bem recebido pelos presidentes da Câmara e do Senado, para que ele possa ser debatido e automaticamente votado pelos nossos deputados e senadores. Os governadores também explicaram que a intenção das propostas é aprimorar o enfrentamento ao crime e garantir mais segurança à população. Os gestores reforçam que o Conselho do Sul e Sudeste tem papel crucial na formação de novas políticas públicas que envolvam todo o país. Está aí, portanto, ele acabou de falar aqui que o Ratinho vai ter que equilibrar a balança da conciliação e das posições mais firmes, ele dá uma primeira resposta aí já, tem como bandeira a segurança pública, um problema em todo o Brasil e ele como governador tem lugar de fala, que é o termo da moda, são os governadores que cuidam das seguranças dos seus estados, que enfrentam diariamente com as polícias civil, com as polícias militar, com as outras polícias, a criminalidade. Então, ele tem lugar de fala e dá um recado duro ali, que quer o endurecimento da lei e fala isso em Brasília, em um governo que até agora não achou lá os dois que fugiram de Mossoró. Até agora, mas pior do que não achar os presos de Mossoró, eu já não esperava muita coisa mesmo, de verdade, é não apresentar até este momento quem ajudou na fuga. parem para pensar nisso. Até agora, Tom, Grazi, Bia, Pedroso, vocês que me acompanham, não deram os nomes dos funcionários que ajudaram na fuga, porque houve ajuda, houve facilitação, houve. Não investigaram direito então, porque, tá bom, não pegaram os bandidos do PCC. O PCC está mais poderoso que as forças de segurança que estão envolvidas nesse caso, porque é dois, um, dois, né? Colocaram 500 homens para trás, que é o que o Lewandowski falou. Aliás, ele falou também que foi um relaxamento de carnaval. Olha, o pessoal do PCC estava relaxado, estava pulando carnaval e aconteceu a fuga. Como se fosse um negócio assim, sabe? Olha, bateram a carteira ali na esquina da Rua 15 com a doutora Muricy. Ele falou assim, então não está preocupado. E até agora não apresentaram os nomes de quem ajudou na fuga. Então, não há uma investigação séria. Não há. Não há. Essa é a grande verdade. Olha, que bom que os governadores aqui do Sul e Sudeste, que representam a maior parte da população, a maior parte da economia do Brasil, resolveram fazer alguma coisa. O Mark trouxe aqui esse caso de Mossoró. É uma vergonha. O Brasil não consegue investigar. O Brasil não consegue manter presos aqueles que cometem crimes. Um terço, um terço das pessoas que passam pelo sistema prisional, elas voltam a cometer crimes. Isso daqueles que são identificados e punidos. Se você perceber, os números podem ser ainda maiores. Então, assim, o Brasil tem passado por uma série de constrangimentos. Mark, eu vi toda a polêmica que falaram do Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Agora, engraçado, eu não lembro de certa indignação, também tem que ter ali, o questionamento é óbvio, mas da indignação relacionada ao Flávio Dino, a Aniele Franco visitando territórios conflagrados. Talvez agora eles possam pensar, talvez, numa cooperação técnica entre o Ministério da Justiça e essas facções criminosas, para eles passarem um pouco da tecnologia, como eles conseguem ali ser tão rápidos para desvendar as coisas. Eu lembro que eles foram praticamente imediatos quando descobriram ali o caso do assassinato dos médicos na orla do Rio de Janeiro, eles descobriram, identificaram, passaram inclusive para os veículos de imprensa ali as gravações para dizer que foi um erro. Enfim, o Brasil tem virado uma piada na segurança pública e, felizmente, os governadores estão conseguindo ali, talvez, apresentar pelo menos um band-aid. Espero que os nossos parlamentares, o governo federal, abrace isso e o Lewandowski sai ali dessa letargia, porque eu estou preocupado. Vai chegar um feriado de Páscoa, Mark. Então, será que a turma lá dos presídios de segurança máxima vão estar comendo um ovinho de chocolate e a gente pode esperar outra fuga? Espero que não. Agora, sete horas...